A Kate, essa menina linda, nós estamos iniciando a acupuntura, pode fazer carinho, mamãe. Ela tá com hemangiosarcoma cutâneo, tá? Porém, com todas as questões aí já da consulta de oncologia que ela teve, todos os especialistas, né? O papai e a mamãe, eles decidiram o quê? Tratar pela qualidade de vida. Hoje em dia, muitas pessoas também, né, realizam isso. Ao invés da questão, né, como já tá algo difuso, de quimioterapia, rádio, que vai promover aí com que a Kate tenha muita inapetência, né? Vômito e vários efeitos colaterais aí dessas questões quimioterápicas, né? Muito invasivas, que também matam células boas, né? Não só as ruins. Então, nós estamos realizando a acupuntura focal, apenas em questões anti-inflamatórias, analgésicas, para bem-estar da queitinha, tá bom? E toda a questão aqui de óleos essenciais, fitoterapia e todas as questões naturais, potentes e científicas, de plantas com extratos e tudo mais, pra quê? Pra que a gente melhore essa ferida e os outros nódulos também, ok? Porque isso é algo científico, potente e tem que saber usar. Não é porque é algo de planta que pode usar indiscriminadamente, porque a gente pode ter efeitos negativos, né? Se não, sabiamente, utilizar além da homeopatia também, tá bom?